Olá, gente! Bom dia! Vamos preparar nossa toalha de banho verde para a gente pintar. Vamos aprender a passar o desenho. Aqui é a minha apostila, tá? Dobrei minha toalha. Agora eu vou botar minha apostila, minha pesca aqui, tá? É muito importante a gente pescar. Já peguei meu desenho desse aqui, olha, que eu guardo aqui dentro e aí já peguei, já acertei aqui na barra da toalha, tá? Já acertei na barra da toalha, botando sempre dois alfinetes. Não ponha só um, porque o desenho fica rodando. Então, dois alfinetes para ficar seguro. Escolho aqui o meu carbono. Segundo, esse carbono aqui já está bem usado, mas ele ainda está muito bom ainda para passar o desenho. Depois, o importante é você prender sem o carbono. Primeiro, que não vai sujar sua toalha. E segundo, que você pode usar um carbono tamanho pequeno e você pode ficar trocando de lugar, tá? Escolhi aqui um boleador para tirar esse desenho, porque como eu estou usando papel manteiga, que eu gosto sempre de botar os desenhos das minhas toalhas no papel manteiga. E aí, eu vou passar com um boleador, porque essa ponta aqui, como ela é bem lisinha, ela não vai rasgar nosso papel e o desenho vai sair perfeito. Aí, aqui, olha, faço isso e vou tirar o meu desenho aqui, inclusive com o lado mais fino do meu boleador. Porque ele não é nem tão fino. Ele vai escorregando bem, olha, em cima do meu desenho e não corre nenhum risco de rasgar. Sempre que você for passar um desenho, você, nos seus primeiros traços, você olha logo o do outro lado. Então, a gente levanta aqui os dois e dá uma olhada. Olha, tá saindo bem o meu desenho e aí é só continuar. Eu olho várias vezes. Tenho cuidado para a minha mão não ficar colando no papel, para não ficar levantando. E vou passando, olha, com todo cuidado, em todos os traços do meu desenho. Aqui são papolas, vou pintar da mesma cor que está na minha postila, porque fica muito lindo na toalha verde. Inclusive, lá foi pintado na toalha verde. A diferença é que, por causa da foto, a cor da toalha aqui ficou bem clarinha, mas é da mesma cor dessa aqui, que é um verde água. Aqui, olha. A vantagem de passar, de tirar o seu desenho com um boleador, ou com uma caneta sem tinta, ou mesmo com um cabo de pincel. Você procura nos seus pincéis um cabo fininho e que esteja em bom estado, né? Porque tem uns que estão quebrados e aí não fica legal. Aí, você pode passar seu desenho sem riscar, sem fazer um risco em cima do outro. Por isso que nós não devemos passar lápis mais em cima do nosso desenho. O lápis nosso, ele só serve para fazer o desenho e para desenhar no próprio tecido, tá? Ou então, para fazer o primeiro desenho, como eu fiz aqui. Depois desse desenho aqui, jamais você deve passar o lápis nos seus desenhos. Nenhum, para não danificar. Então, é só isso aqui que você vai fazer, tá? Olha. E isso serve não é só para as suas toalhas, nem só para os seus desenhos no papel manteiga. Isso aqui serve também para os nossos desenhos grandes, os nossos desenhos das passadeiras, que também, quando nós vamos passar para a passadeira, mesmo ele estando no TNT, é bom você usar um cabo de pincel para você passar seu desenho. Porque jamais, independente do material, jamais passe lápis em cima do seu desenho. Porque o lápis nunca passa sempre no mesmo lugar. E a tendência é danificar seu desenho, tá? Então, nós dependemos muito desses desenhos para a gente poder passar para os nossos tecidos, tá bom? Então, tirei o carbono. A vantagem do carbono não ser preso é porque você vai afastando e você tira ele primeiro para poder tirar o seu desenho daqui de cima, tá? Então, sempre prende com o alfinete para não sair do lugar. Olha, prendi, tirei meu desenho tranquilo, tá? E sem nenhum problema. Agora, no nosso próximo vídeo, nós vamos fazer uma belíssima pintura das nossas papuras. Obrigada, beijo! Olha a nossa sugestão de cores, tá? O número dessa aqui, desse fascículo é número 16. 16. E um consumption. 1, 2, 3. 2, 3. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Obrigado.